Não, eu não vou te deixar ir embora sim Nada vai funcionar sem você aqui Mas algo me diz que o mundo vai cair em pedaços Quanto aos nossos planos, todas as promessas Mas agora tá muito tarde pra tentar me desculpar Eu sei, eu sei, vai mudar Mas tenho tanta coisa pra te falar Sobre você, sobre você, sobre mim, sobre nós Tente me ouvir agora Tente me ouvir agora É, pela última vez É, pela última vez É, quero que prometa Todo o seu destino é meu É, pela última vez É, pela última vez É, quero que prometa Todo o seu destino é meu Agora o mundo do me deixa sem respostas Todos me olham Sem realmente ninguém ver Ninguém vê, só estou sozinha agora Tendo o que você vê Você me fez muito mais do que palavras Tudo o que eu passava de ilusão Eu não agradeci nem ser sempre assim Eu sei, eu sei, não vai mudar Mas tenho tanta coisa pra falar Tente me ouvir agora Tente me ouvir agora É, pela última vez É, pela última vez É, pela última vez É, eu quero que prometa Todo o seu destino é meu É, pela última vez É, eu quero que prometa Todo o seu destino é meu É, pela última vez É, eu quero que prometa Todo o seu destino é meu E o meu destino é seu Espere quando estiver O meu destino é meu E o outro é meu E o outro é meu O outro é meu E o outro é meu E o outro é meu Ou seja remember E o outro é meu Eu posso notar